Salve, salve, seguidores do Desopilando pela Estrada. Estamos chegando em Nova Russas, no Ceará, que em breve vai ganhar um pórtico de entrada. Olha aí, já estão fazendo o portal de entrada da cidade e vamos mostrar agora para vocês, nesse vídeo, um pouquinho de Nova Russas. Nós estamos passando pela cidade e quem está nos acompanhando e assistiu o vídeo anterior sabe que nós saímos de Kratéus e vamos até Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Tá bom? Hoje o clima aqui está bem nublado, já pegamos chuva entre Kratéus e sucesso e agora que nós estamos aqui no sereno, é fino. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho dessa cidade, vamos passar apenas, não vamos fazer nenhum registro específico de nenhum lugar, mas vamos passar pelo meio da cidade, mostrando um pouquinho dessa cidade que vai completar 100 anos no dia 11 de novembro de 2022. Nova Russas tem aí cerca de 35 mil habitantes e quem nasce em Nova Russas é Nova Russenses. A cidade é famosa, pessoal, pelas festas de carnaval. É muito famosa as festas que tinham aqui, né? Na verdade, tem alguns anos já que não tem, por causa da pandemia, acredito que esse ano também não vai ter. E no festejo de Nossa Senhora das Graças, que é padroeira da cidade, que acontece entre 5 e 15 de agosto aqui em Nova Russas. Tá bom? Bom, eu espero que vocês gostem do vídeo aí, para quem é de Nova Russas e não veio na cidade há muito tempo, ou quem é daqui quer dar uma olhada como foi o nosso registro, fica ligado que a partir de agora nós já estamos aqui na área urbana de Nova Russas e vamos mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa cidade que é muito famosa aqui na região. O clima aqui é semiárido, apesar de ficar já próximo aí da Serra da Ibiapaba, que você, em alguns momentos, pode ver lá no horizonte alguns morros já da serra. Tá bom? Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal e acompanhe a gente porque sempre tem vídeo novo por aqui. Tá bom? Grande abraço e vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Vamos deixando Nova Russas para trás, essa bela imagem aqui do açude já enchendo com essa chuva. É o açude que abastece a cidade e vamos seguindo para Ipoeiras, que fica já no pé da serra. Vamos com chuva mesmo e que Deus nos proteja. Grande abraço e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto